Eita, pô, robô da gota! Daqui a pouquinho tem o Eliton Caruaru Tem um beijo, tem um beijo Eu que cheia na Maria Por causa disso, eu quase trava a lua fria Santa Maria, minha dona não sabia Mas quem diria? Pra bem dizer, foi sem querer Mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, fiquei da vida de ilusão Adoro a Deus, Santa Maria Tens que guarde para o amor Em céu, Santa Maria Aqui na terra, o seu amor Santa Maria, é como eu queria Caruco, beijo, matado e cerveja É como eu queria Santa Maria, quanta alegria Do seu querer, beijar a sua boca e ser de você Do seu querer, beijar a sua boca e ser de você É isso aí, toda mulher bonita tem dom Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu que cheia na Maria Por causa disso, eu quase trava a lua fria Santa Maria, tinha dona não sabia Mas quem diria? Pra bem dizer, foi sem querer Mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, fiquei da vida de ilusão Adoro a Deus, Santa Maria Tens que guarde para o amor No céu, Santa Maria Aqui na terra, o seu amor Santa Maria, é como eu queria Maroto, beijo, matado e cerveja É como eu queria Santa Maria, quanta alegria Do seu querer, beijar a sua boca e ser de você Do seu querer, beijar a sua boca e ser de você Lasca!